Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta ao seu canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora do Storytime E no Storytime de hoje eu vou trazer pra vocês uma história bem legal, porque é uma história bem positiva Sobre uma pessoa que não teve feeling com a família assim, de primeira, mas acabou que chegou lá e aconteceu uma série de coisas E outra coisa que eu achei bem interessante a respeito desse Storytime, porque a pessoa, que no caso se chama Larissa Faria Entrou em detalhes sobre algumas dúvidas que o pessoal tem a respeito de hora extra, de estudar fora, viagens Então eu achei bem legal que ela abordou tópicos super interessantes e eu tenho certeza que vai ajudar vocês Então como vocês sabem, quem conta a história aqui no Storytime é a própria pessoa, fiquem agora com a história da Larissa Oi pessoal do canal da Priscila, meu nome é Larissa, eu tenho 24 anos, sou de São Paulo e atualmente sou au pair na Califórnia Mas eu vou especificar um pouco, porque a Califórnia é relativamente grande Então eu moro no sul da Califórnia, entre Los Angeles e San Diego Pra quem assistiu o seriado OC, eu moro em Orange County E pra vocês terem noção, eu preciso dirigir cerca de 7 horas pra chegar em São Francisco Então é bem no extremo sul Agora eu vou contar um pouquinho da minha trajetória até aqui e sobre a minha família Eu cheguei aqui em janeiro de 2015, ou seja, estou agora no meu terceiro mês de extensão Há um ano e dois meses eu já estou por aqui E contrariando todos os conselhos e dicas de blogs e vlogs que eu vi, li e reli por aí Eu vim pra cá sem ter feeling algum com a minha família Inclusive eu vim com vários pés atrás e me perguntando por que eu tô fazendo isso Mas eu acredito muito na vontade de Deus e Ele quis que eu viesse pra cá E eu agradeço muito a Ele Hoje eu entendo o porquê de eu estar aqui com essa família, neste lugar E devo ao empurrão que Deus me deu Tipo, vai menina, vai com tudo E eu vim mesmo, na cara, na coragem, na razão e sem emoção alguma Eu cuido de dois meninos O mais velho tem três anos e o mais novo tem um ano e meio Mas quando eu cheguei eles eram bem mais novinhos O bebê tinha quatro meses E o mais velho mal sabia falar, tava aprendendo ainda a falar E eles são, hoje em dia, os amores da minha vida, sem dúvidas Com relação ao cuidado com criança pequena Eu sempre preferi e sempre quis que a minha família tivesse crianças menores Por duas razões Primeiro porque eu acho muito mais fácil lidar, educar e, entre aspas, moldar uma criança Quando ela ainda é pequena E quando a personalidade ainda tá sendo desenvolvida na criança Sem contar que elas são muito mais fáceis de serem conquistadas Você não precisa fazer muito pra conquistar aquela criança E eles não entendem muito Então assim, tiveram duas au pairs antes Mas eles ainda não entendem direito o que é essa transição de meninas, né? Eu gosto muito, acho mais fácil realmente E outro mais especificadamente pra au pairs é com relação ao schedule Quando você cuida de bebês e crianças mais novinhas Dificilmente elas vão pra escola Ou se vão é por um curto período de tempo E só algumas vezes por semana Pelo menos aqui nos Estados Unidos é assim que funciona Então eu trabalho semanalmente Praticamente um horário de escritório Eu começo de manhã e termino no final da tarde E como eu não tenho pausa alguma Porque eles não têm nenhuma atividade Não vão à escola ainda Acaba que não sobram horas pro final de semana Então eu tenho literalmente e praticamente Todos os finais de semana off Quando acontece de eu trabalhar de final de semana É extra Porque eu realmente não tenho mais horas pra trabalhar Isso é algo que eu gosto muito Eu gosto de ter esse schedule fixo e sem pausas, né? Agora um pouquinho sobre a minha trajetória como au pair Acho que pelo fato de eu não ter tido o tal feeling Os primeiros meses foram realmente muito difíceis Apesar de eu achar que pra todo mundo deve ser complicado E se tem uma coisa que eu aprendi E quero muito compartilhar E quero muito que vocês todos levem em consideração Aceitem como um conselho amigo É que não existe relacionamento bom entre au pair e host family Sem comunicação A comunicação é crucial e importantíssima Nesse programa e nessa experiência Viver de achismo é uma coisa que não, não tem como E eu percebi que a minha relação com a minha host family começou a fluir Quando a gente começou a se comunicar melhor Já é difícil estar longe de casa Agora estar longe de casa, morando com estranhos Que são seus chefes Que não falam seu idioma Que não tem a mesma cultura que você E ainda achar que sabe o que eles estão sentindo Ou achar que eles sabem o que você está sentindo Não é, não tem como De verdade Então se estresse Converse Peça Comente Tenha uma comunicação com a sua família Pelo menos o mínimo possível Pra se ter uma relação saudável Você vai ver que tudo vai fluir muito melhor E comigo não foi diferente Então assim Eu fiquei seis meses sem poder pegar o carro Porque a minha família tem uma lei De que só pode pegar o carro quando tiver ADL E eu demorei uns três meses pra tirar minha ADL Porque eu esperava que a família chegasse em mim e falasse Olha Larissa, vamos lá tirar a sua driver's license E eles esperavam que eu chegasse e falasse Olha família, eu quero tirar minha ADL E vamos lá comigo Então ficou nessa de um esperando A iniciativa do outro E o tempo passou E eu fiquei muito tempo sem poder dirigir E é muito complicado Pelo menos aqui o transporte público é precário É bom, mas não tem Então complicadíssimo Ficar dependendo dos outros e de carona E eu não ia pra faculdade ainda Porque eu não queria pegar carona com a minha família Eu queria ir com o meu próprio carro Então eu demorei seis meses pra ir pra faculdade Enfim, tudo tava travado ali por falta de comunicação Quando em meados de agosto as coisas começaram a fluir Foi também quando eu tirei as minhas primeiras férias Então eu tirei ADL, eu me inscrevi na faculdade Eu tirei minhas primeiras férias Já era aniversário de um ano do meu baby Então foi tudo assim muito rápido As coisas aconteceram, mas aconteceram E aconteceram por causa da comunicação De novo, eu vou bater nessa tecla ainda mais umas vezes Durante o vídeo Porque, cara, leve em consideração isso É muito importante A relação com a minha família começou a fluir De um jeito que eu nem esperava Eles me conhecem muito bem Tudo bem que eu sou falante, né? Mas eles não precisavam prestar atenção nos detalhes E eles prestam Então assim, eles sabem as minhas cores favoritas Minhas bandas favoritas Marcas de roupa que eu gosto Então assim, quando eu ganho um gift card de agradecimento É da loja tal que eu gosto Meu host me deu o ingresso pro show da Taylor Swift Porque ele sabia que eu era louca pela Taylor A minha host me deu uma bolsa da Michael Kors Porque ela sabia que eu queria muito Ela me fez uma surpresa de aniversário Toda decorada em roxo e rosa Por quê? São minhas cores favoritas Então foi passando tempo E a nossa relação foi ficando maravilhosa Minha família é incrível Nossa, eu gosto muito deles Eu diria que eu amo mesmo Porque a minha experiência só é tão incrível E só tem sido tão maravilhosa por conta disso É esse lance que eu falei de comunicação E de uma mão lava a outra Então eu faço meu trabalho muito bem Modéstia à parte Então eles sempre dão em troca Então é dando e recebendo E é esse o relacionamento que você tem que ter com a sua família Eu vou falar um pouquinho de curso Porque eu acho que é um tema interessante Que muitas meninas têm dúvida e interesse em saber Eu fiz inglês Eu fiz ESL Mas nada muito Assim Nenhum college Ou universidade Eu fiz em biblioteca E eu acho que vocês deviam dar alguma chance Para esses tipos de curso Porque foi bem bacana Eu aprendi bastante coisa diferente Bastante coisa legal Revi coisas Então dê uma chance para esse curso Se você tiver tempo E quiser dar uma melhorada Conhecer novas pessoas Novos lugares Eu acho que vale muito a pena E eu também fiz curso de extensão na faculdade O que é curso de extensão? Eu costumo dizer que é a pós-graduação dos Estados Unidos Porque aqui eles não têm a pós que a gente tem no Brasil Eles têm MBA, mestrado e doutorado Mas pós-graduação dessas que a gente tem no Brasil Eu nunca vi pelo menos Corrija-me se estiver errado E aí eu achei o curso de extensão Ou em alguns casos Continuum class Que é uma continuidade da faculdade Literalmente No Brasil eu sou formada em administração Eu fiz gestão de empresas Mas é a mesma coisa praticamente E antes mesmo de vir Eu estava decidida A ir para a área de gestão de pessoas Recursos humanos E aí aqui na Universidade da Califórnia Eu achei esse curso de extensão E fiz ano passado Um de recursos humanos E agora eu estou fazendo um que também é na área de recursos humanos Mas é um pouco mais voltado para a contratação de pessoas Se você já é formado Se você quiser fazer um curso mais específico Que tenha relação com a sua área Assim que você chegar na sua host family Ou assim que você tiver o match Que você já conseguir saber onde que você vai morar Dá uma pesquisada nas faculdades Perto de onde você vai morar ou mora E pesquise sobre curso de extensão Ou educação contínua E o nome da faculdade X E sempre tem É um pouquinho mais caro Não tem como dizer que não Mas é algo que vale a pena De repente você dá uns 100 dólares a mais Ali do seu salário Para fazer um curso bacana na sua área Eu recomendo muito mesmo Eu gosto muito Gostei do primeiro Estou gostando agora do segundo E acho que vai ser um diferencial Para quando eu voltar para o Brasil Outro tema que eu vou conversar agora com vocês É sobre hora extra Porque sim, eu faço hora extra Desde que eu cheguei aqui Foi algo conversado com a minha host family Eles sempre me deixaram livre Para chegar neles e falar Ó, estou cansada Não aguento mais fazer hora extra Só que eu começo de manhã e acabo à tarde Eu trabalho praticamente duas horas a mais por dia Dando um total de 10 horas extras por semana Só que como são horas picadinhas Assim, duas horas por dia Que no final me dá 10 horas E que no final me dá 10 vezes 10 dólares a mais na conta O que, para quem é au pair Sabe que faz muita diferença Eu acho super válido Eu estou fazendo hora extra desde que eu cheguei aqui Então, para mim, não é algo que me cansa Porque como é uma coisa que eu estou desde o começo fazendo É como se fosse o meu esquerdo Como se fosse a minha rotina E essas duas horas que eu trabalho a mais por dia Eu estaria fazendo nada no meu quarto Eu acho que vale muito a pena Se eu conseguir viajar, comprar E estudar e fazer tudo que eu fiz Inclusive, eu acabei não comentando Mas a minha mãe passou 10 dias aqui comigo E eu que comprei a passagem dela Eu levei ela para cima e para baixo Eu fiz com que ela não gastasse praticamente nada E além de tudo Estou conseguindo juntar uma graninha Para quando eu voltar para o Brasil Eu não precisar ficar no desespero de achar um emprego E devo tudo isso As horinhas extras As duas horinhas extras Por dia que eu faço Então, se de repente acontecer Pense bem Eu acho que é uma coisa que é válido Eu ganho 10 dólares por hora extra E já faz uma diferença Inclusive, eu não me imagino ganhando 195, 75 por semana De jeito nenhum Eu acho que o fato de eu morar aqui Onde eu moro Já me facilitou muito Porque eu tinha muita vontade de conhecer Los Angeles San Diego Vegas Grand Canyon São Francisco Searo E eu estou relativamente perto de todos esses lugares Então, eu fui para Searo Em um final de semana E consegui ir e voltar tranquilamente Eu já fui para São Francisco 3 vezes Duas vezes eu fui de avião Uma de carro Porque eu queria viajar a costa Los Angeles San Diego Inúmeras vezes Vegas Fica 4 horas daqui de casa Então, eu consegui viajar muito Também já fui para DC Já fui para Chicago Fui para Havaí Também agradeço ao fato de morar aqui Porque o aeroporto de Los Angeles É uma hora da minha casa E Los Angeles está na costa Quer dizer, a Califórnia é a costa Então, é um lugar relativamente mais perto do Havaí Do que todos os outros Então, as passagens são mais em conta Eu viajei bastante Estou com praticamente malas prontas para a Flórida Vou para Miami, para a Disney E no Memorial Day eu vou para Nova York Então, com relação a viagens Eu fiz bastante coisa Juntar, se organizar E realizar esses sonhos Cada vez que eu via um monumento Um ponto turístico Algum lugar que eu já tinha visto em fotos Em seriados e filmes Assim, pessoalmente Bati uma emoção incrível É maravilhoso Viaje muito Viaje mesmo Estudar e viajar São coisas que Meu, não deixa para depois Não pense duas vezes Vai com tudo E é isso, né? 14 meses 10 estados visitados Rumo ao próximo E rumo à viagem da minha vida Que é a Disney World Com certeza É a viagem dos meus sonhos Teve Havaí Teve salto de paraquedas Nado com golfinho Curso na minha área Foto com a Minnie O inglês melhorou Fiz amizades ao redor do mundo Conheci pessoas que com certeza Vou levar para o resto da minha vida Realizei muito mais do que um sonho Então se você está vendo esse vídeo E ainda tem dúvida Se quer ou se deve ser au pair Cara, seja Seja sim Porque não consigo achar palavras Para explicar o que é O que foi O que vem sendo Essa experiência para mim Eu sei que existem muitos casos De meninas que Não é tão maravilhoso Como a minha experiência Mas eu acho que vale a pena Ver os dois lados da moeda O meu lado da moeda Falo que é essa benção Porque eu não tenho nada Que reclamar Mesmo com as dificuldades As barreiras culturais Eu diria que a minha experiência Tem sido perfeita Muito, muito mais do que eu sonhava Venham sim Se joguem Eu torço muito Por todo mundo Que queira ser au pair Tenha essa Pelo menos assim 10% Da benção que eu tive Com relação a isso É um capítulo Da nossa vida Que a gente escreve Com êxito É um capítulo Que a gente escreve Sozinha Que a gente cria Que a gente inventa Que a gente busca Que a gente sonha E que a gente realiza Se joguem Se joguem mesmo Vale muito, muito, muito Muito, muito a pena Bom, no vídeo Eu tive que resumir um pouquinho Mas eu vou pedir pra Pri Deixar na descrição do vídeo O meu blog Lá eu falo das viagens Que eu fiz Eu dou dicas Roteiros Falo dos cursos Dos lugares Enfim Se vocês tiverem interesse De ir mais a fundo Na minha experiência Dá uma olhada lá no blog Que tem bastante detalhe Bastante coisinha Que eu escrevo Uma vez por semana Pelo menos E é isso Obrigada por terem assistido Deem like no vídeo Se inscrevam no canal da Pri E continuem assistindo Todos os story times E todos os vídeos Incríveis Que a Pri tem gravado Pra vocês Um beijão Tchau, tchau Lari Muito obrigada Por ter vindo aqui No story time Contar a sua história Foi um prazer E foi muito legal Ver também Porque a sua história Foi bem parecida Com a minha Eu também cuidava De dois meninos E eu tinha um relacionamento Incrível, sabe Com a minha host family Então é bem legal Ver histórias positivas Que dão força Que faz as meninas Verem que existem Coisas boas E coisas ruins Que é justamente O objetivo desse quadro Ah, e antes que eu esqueça Eu vou deixar todos os dados Aqui da Lari Aqui na descrição do vídeo Se vocês quiserem Continuar acompanhando A história dela E se você é au pair Ou foi au pair E quer participar Do story time Todos os meus contatos Estão aqui na descrição Do vídeo Por favor Entre em contato A gente posta Toda semana Uma história diferente Pra mostrar pro pessoal Pontos de vista Diferente Em relação ao programa De au pair E também não esquece De seguir nas redes sociais São essas que estão Aparecendo na tela Eu sempre posto A respeito dos vídeos novos E algumas novidades Uns produtinhos Que eu tô comprando Pra fazer review Aqui no canal Enfim Eu espero que vocês Tenham gostado Um beijão E até a próxima E até a próxima